MÚSICA 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 Minha dor de inspiração Seu amor foi a mentira Que quebrou meu, minha mão Ai, amor Você passa, eu acho graça Nesta vida tudo passa E você também passou Quem passou? Você era a mais bela Minha voz amarela Que desfolhou, bebeu a cor Ai, 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 ai Teu jogo é carta marcada Me enganei, não sei porquê Sem saber que eu era nada Fiz meu furo de você Pra você fui aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura Que morreu sem oração Ai, amor Você passa, eu acho graça Nesta vida tudo passa E você também passou Quem passou? Você era a mais bela Minha voz amarela Que desfolio Pentei vácu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Am, não são Ai, 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 ai Am, não é Am, não não é Am, não é Am, não é Am, não é Seis locais Que g estimation